Fala gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia super fácil. Eu peguei uma batata doce, cozinhei a batata doce com casca, retirei a casca, coloquei a batata doce, amassei e fiz uma bola, ó, desse jeito. Aí com as suas mãos você vai modelando uma bola, pedindo a Santana, no número que, que adoce a pessoa que você está mentalizando o nome. Aí você faz um furo aqui embaixo, introduz um pedacinho de papel branco sem linhas, onde você vai escrever o nome da pessoa e o seu por cima, coloca, depois fecha. Se você tiver mel na sua casa, você coloca por cima mel. Se não tem mel, tem açúcar cristal ou açúcar branca refinado, coloca açúcar. Do lado acende uma vela branca e coloca um copo d'água, pede para o lixar no número que, adoçar a mente da pessoa, trazer a pessoa doce, trazer a pessoa perto de você, que a pessoa não durma, não coma, sem te procurar. Isso fica dentro da sua casa enquanto a vela estiver acesa. Depois pega um copo d'água, joga na pia e aí, depois você leva só a bola aos pés de uma linda árvore ou num local que tenha lama, do lado de uma lagoa ou algo do tipo. Deixe lá. Não tendo, você pode colocar os pés de uma árvore bem bonita, pedindo a Nananguruque que te ajude. O prato pode lavar e guardar. Eu sou o Pai Francisco Borges, o meu Snap é Pai Francisco, o meu Instagram é Pai Francisco Borges, o meu Facebook é Francisco Borges Borges, e os meus telefones estão na tela. Está precisando de ajuda? Entre em contato comigo, eu posso fazer um trabalho forte e poderoso para te ajudar. Fique com Deus!